Olá pessoal, vou começar aqui por ler um aviso que através de amigos eu estou fazendo circular pela internet. É o seguinte, recebi um aviso de que minhas duas páginas do Facebook estarão bloqueadas por 30 dias por conta de uma piadinha que fiz tempos atrás contra uma dupla de acelerados, Carlos e Jorge Velasco, que fazia anos vinham cometendo contra mim toda a sorte de crimes de calúnia e difamação por meio do próprio Facebook, sem que a alta sensibilidade moral que esta organização se arroga mostrasse diante disso a menor inconformidade. O uso da central de ajuda também está bloqueado e a página da Roxane também está bloqueada. Além disso, aconteceu que o PagSeguro, a nossa conta do PagSeguro foi invadida e bloqueada por uma semana, de modo que não podemos retirar, receber um tostão das inscrições sobre o curso. Isso evidentemente dificulta a inscrição no meu curso, não podemos receber, não pode pagar, não pode fazer nada. Então, e além disso, a minha conta no Twitter também foi bloqueada. É evidente que isso é uma vasta operação, tudo isso e, ao mesmo tempo, não é possível ser uma coincidência de jeito nenhum. E a futilidade do motivo alegado, quer dizer, uma piadinha de menos de uma linha, e ali de ódio não tem nada, é só um gracinha, pode ser até de mau gosto, não tem nada de realmente ofensivo, sobretudo comparado com as ofensas horríveis que fazem a mim. A futilidade do motivo alegado me induz, evidentemente, a buscar outro motivo, o motivo não pode ser esse. Então, o que aconteceu realmente? Em primeiro lugar, esta semana, a reedição do imbecil coletivo alcançou o primeiro lugar de venda na Amazon, antes de começar as vendas. Está na pré-venda e já está no primeiro lugar. Em segundo lugar, nós alcançamos, esta semana, quase 500 mil seguidores no Facebook. Quer dizer, o negócio começou a ficar realmente perigoso. E, além disso, você tem o sucesso crescente do Bolsonaro, que todo mundo sabe que é um candidato que eu apoio. O pessoal inventa aí que eu sou o guru do Bolsonaro. Não sou o guru dele, coisa nenhuma. Conversei com ele duas vezes na vida. Mas, de qualquer modo, é o candidato que eu apoio ostensivamente e não tenho por que esconder isso aí. Mas aconteceram outras coisas. Também aconteceu a divulgação deste caso do Hugo Studart, que divulgou que, no tempo das guerrilhas, houve alguns guerrilheiros dados como mortos, hoje, pela tal da comissão ou comissão da verdade, que, na época, fizeram confissões protegidas e foram liberados. Estão vivos. E o pessoal está recebendo a indenização como se estivessem mortos. Ou seja, isso compromete toda a comissão da verdade, toda a esquerda, que mostra que, nesse negócio de indenização, há uma empulhação do mesmo tipo do mensalão ou do petrolão. Claro que isso é intimidante. Eles têm que abafar isso de qualquer maneira. E também aconteceu que, pela primeira vez, em um debate eleitoral, se levantou a questão do Foro de São Paulo e da famosa URSSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Então, imediatamente, tem que dizer, assim como, durante 16 anos, negaram a existência do próprio Foro de São Paulo, também tem de negar a existência da URSSAL. Ora, para isso, se valendo de uma senhora que tem aquelas anticomunismo de chá de senhoras, que é a Maria Lúcia Vitor Barbosa, que eu nunca lembrei da cena, uma pessoa fraquíssima, e que ela diz que é ela que inventou a denominação URSSAL em 2011, a título de ironia ou de brincadeira. Ué, se a senhora inventou a denominação, é porque havia algo para ser denominado. Portanto, se ela inventar a denominação, mostra que havia uma organização que a senhora estava nomeando. Mas a Folha de São Paulo, assim, ao desmentir a autenticidade do nome, acredita estar desmentindo a existência da própria coisa. Então, isso aí é, como dizer, é a lógica do Gato Félix. O Gato Félix é o sujeito que, se alguém está sendo perseguido, ele pega um ponto de exclamação e bate com o ponto de exclamação na cabeça do outro. Quer dizer, confusão entre a palavra e a coisa. Quer dizer, que é um sintoma já de debilidade mental. E eles estão usando isso aí para dizer que a URSSAL não existe. Ora, de onde surgiu a URSSAL? A URSSAL é, evidentemente, um nome genérico, não é a denominação oficial. Aliás, você já viu algum plano comunista ter denominação oficial, meu Deus do céu? Que palhaçada é essa? Tudo ali muda de nome. A KGB mudou de nome 20 vezes. Isso é característico do movimento comunista. Inclusive, quando tem que dar um nome de alguma coisa, tem que registrar uma coisa qualquer, eles geralmente registram uma fachada. Roupa para o Furo de São Paulo, que é um nome inócuo, e não diz o que é. O pessoal, inclusive, confunde o fórum com o fórum, o órgão da justiça. Então, os nomes dessas organizações comunistas são sempre camuflagens. Agora, os planos de integração continental comunista são a coisa mais amplamente documentada da história brasileira. Está lá em todas as atas do Fórum de São Paulo e está na própria formação da Unasul. Esse é um dos objetivos declarados do Fórum de São Paulo. Como é que vai dizer que a coisa não existe? Só porque foi a dona coisa que disse que deu o nome? Em primeiro lugar, ela diz, ela não prova que foi ela que deu o nome. Provavelmente, ela leu isso em algum lugar e acredita que foi ela que pôde. Em segundo, se o nome não é esse, o nome é outro. Pouco importa. O que importa é que a entidade, o plano, existe e está em execução. Ora, meu Deus do céu. Alguns candidatos são servos dessa coisa, como esse seu Ciro Gomes, que é empregadinho do Partido Comunista da China, o qual está, vamos dizer, abrindo as portas do Brasil para a China comprar tudo a preço de banana. Então, você vê que o que está havendo aí, gente, é uma guerra total. Nós não podemos fazer esses órgãos de mídia, esses grandes provedores. Estão todos, todos, todos contra o povo brasileiro, contra o cristianismo, contra a candidatura a Bolsonaro, contra tudo que o povo brasileiro espera e acredita e respeita. Eles não têm mais nenhum escrúpulo. Nada, nada, nada. É coisa assim, é a guerra aberta. É a censura total e cínica, gente. Não é mais para levar a sério essa gente. Eu vivo dizendo há anos que, se nós não tivermos o nosso próprio provedor e nossa própria rede social, nós estamos lascados. Eu digo isso, mas é a mesma coisa que se falar com a porta, está certo? Porque muita gente está gastando dinheiro em candidaturas, e eu digo candidaturas a deputado, a senador, a qualquer prefeito, e até mesmo a presidente tem menos importância do que a luta contra esta mídia mentirosa a serviço de movimentos criminosos. Então, você vê aqui, se você pega lá a sala de reuniões do Facebook, está lá assim, Sala Marielle, Marielle virou santa. Agora, a policial que foi morta em condições macabras, a essa não, essa não merece respeito, mas Marielle virou santa. A outra lá, respeita as mina. É assim, você vê que toda a mentalidade dessa gente é comum no globalista. Quer dizer, é a mentalidade diversitária, é querer impor essa coisa de movimento abortista, movimento gaysista, essa coisa toda. Quer dizer, não é uma discussão, não há discussão, tudo isso é imposto da maneira mais descarada e cínica possível. Nós já estamos entrando em uma fase de uma outra, a supra-legalidade, a legalidade não existe mais, e só a vontade dessa gente, a vontade desse seu Otávio Frias, dos irmãos da família Marinho, dos Zuckerberg, essa gente está mandando, eles fazem o que acontece, gente. A democracia acabou, a liberdade acabou, nós estamos em plena ditadura, essa que é a verdade. Até mais tarde, obrigado.